Estou recebendo esses dois queridos aqui no Play, os dois já vieram aqui esse ano e nada melhor do que eu encontrar os dois para poder falar de Natal, poder falar de fim de ano, falar de coisa boa, de apresentação musical. São duas também, porque é duplo, o encontro é duplo, com Angorim e Tininha, maravilhosa, vão cantar juntos neste fim de semana e também na próxima semana. Sejam mais que bem-vindos, contem pra gente o que vocês estão preparando, que surpresa boa. Primeiro, um prazer enorme de estar aqui de novo contigo e segundo, estou muito feliz de ter encontrado esse cantor excepcional. E que a gente está agora, enfim, começando uma parceria e que eu acho que vai dar bons e grandes frutos, assim, não só em campos, mas como no Brasil todo. Uma área que dê certo, né? Fala pra gente, como que você encontrou o encontro, como se deu, Tininha e Irmã? Foi muito casual, a gente foi convidado pra cantar num evento, num amigo, eu cheguei correndo, eu lembro que cheguei correndo, estava num casamento e quando cheguei, escutei cantando e falei, uau, quem está cantando? Era Tininha e a gente teve muita empatia musical na hora, a gente não se conhecia, mas na hora cantamos juntos, foi maravilhoso e então agora surgiu a ideia de fazer esse show juntos, um repertório de Natal pra fechar o ano e estou também encantado dessa parceria musical maravilhosa. Tininha, quando que vai ser o primeiro encontro de vocês musical de Natal? O primeiro encontro duplo de Natal vai ser um grande show de Natal, assim, existe uma tradição nos Estados Unidos, na Europa, de shows lindíssimos de Natal, que vocês já devem ter visto com o Michael Bublé, com o Tony Bennett, Sinatra, Elvis Presley. E a gente pegou esse repertório e uniu as nossas forças pra fazer um lindo show de Natal, o show duplo vai ser no Picadilly, dia 21 de dezembro, uma quinta-feira, e a gente está contando com grandes apoiadores, que eu não posso esquecer os nomes dos apoiadores, a Loja De Fato, querida Fátima Isa Vasconcelos, a Loja Dona, da Leila, Pé de Criança, da Carlinha Boroto, Antiquê, Diogo Ramos, vai fazer a decoração do Picadilly, My Place, Salão de Beleza, da Juju, Clínica Pele, da minha querida dermatologista Ana Pelegrini, Duo Cerimonial, e a Clínica Estética, da Alessandra Telles. Eu queria agradecer muito, porque sem esses apoios, o show não seria possível, porque a gente vai estar com uma banda excepcional, né, Juan? E eu queria aproveitar pra convidá-los pro show maravilhoso do Juan, que vai ser esse final de semana, no Teatro de Bolsos. Fala, Juan. Conta pra gente. Vou falar também. Bom, eu tive o grande prazer de abrir a programação do Teatro de Bolsos nesse ano, que foi aberto, né, e tenho também a honra de fechar a programação desse ano com um show de Natal, esse final de semana, dia 15 e 16, às 20 horas, os ingressos estão à venda no Centro Cultura Musical, vai ser também uma noite muito, muito, muito bacana, com repertório de Natal, com as músicas que mais, que me acompanharam durante toda a temporada de 2017, e, bom, é isso, aguardando todo mundo lá. Você sabe que quando a pessoa tem talento, né, Tininha? Colocou pra abrir a programação e pra fechar, que honra! Não, nada disso, nada disso. Eu acho que foi, acho que foi também uma coisa muito casual, mas eu fico realmente muito honrado de que isso tenha sido, sim. E como que tá o repertório desse show duplo de vocês? Vocês já sentaram, conversaram, o que vai ter de surpresa, coisa boa? Já, bom, acho que não tem, assim, uma grande surpresa, é um repertório bem conhecido do Natal, só que, como o Tininha falou, vai ter uma banda muito bacana. Acho que não teve tanto instrumento junto no Picadilho, já teve. Talvez, talvez até tenha, mas, assim, com esse repertório, eu acho muito difícil, assim, não só os campistas, mas acho que eu nunca vi no Brasil ninguém com esse repertório. Porque, realmente, a gente teve uma afinidade muito grande, musical, eu e Juan, a gente tem uma afinidade musical muito grande, e a gente gosta muito desses temas temáticos, né, Juan? De poder cantar músicas de cinema, de poder cantar músicas natalinas, então o repertório tá lindíssimo. A gente tá preparando um show muito bonito pra vocês. Ah, e tem outra coisa, tem os sorteios, todas essas lojas e, enfim, todos os nossos apoiadores, no intervalo do show, na verdade, vai ser um show, não vai ser um bar, assim, não vai ser um bar. Primeiro, vocês não vão pagar ingresso, vão pagar só o cover artístico, se não me engano, eu não sei se é oito ou dez reais, ou seja, pra assistir um show desse, vale muito a pena. Então, gravem aí, dia 21 de dezembro, fala, Juan. Dia 21 de dezembro, no Picadilho, aguardamos todos vocês a partir das... 22 horas e, no intervalo, essas lojas vão estar sorteando mimos pra vocês, que depois vocês vão pegar nessas lojas. E são lojas e estabelecimentos incríveis. Então, não deixem de ir, porque todo o público que tiver presente vai ser sorteado. Papai Noel vai chegar cedo esse ano, né? Com certeza, já rando. Já chegou, né? E falando em Papai Noel, eu queria agradecer demais a presença de vocês e quero que vocês me contem o que vocês vão fazer de música pra gente aqui. Porque o objetivo é esse, né, gente? Falar de Natal e cantar música de Natal. Ah, eu queria falar sobre os músicos também, não esquecer. Estaremos com Maurício Faz, grande pianista. Estaremos com Magno, que é trompetista, trompete flúgel. Estaremos com Juliano Lima, o Gil Lima. Estaremos com Davi Caldas, no baixo, no violão. Cadê agora o nome do baterista? Vamos ter bateria também. Então, assim, uma banda poderosa. E dois cantores também, muito bom, né? E dois cantores razoáveis. Razoáveis, gente. Vocês já ouviram os dois aqui. Parem. Parem com isso. Não, o bacana realmente é que a gente está curtindo muito e sabemos que todo mundo vai curtir desse repertório. Como vocês curtiram se conhecer, vão mostrar pra todo mundo o resultado dessa nova amizade, né? E queremos deixar os nossos telefones de contato pra shows aqui em Campos 22 999 68 9960. E 22 997 34 66 81. Eu já estou aqui, ó, intimada. Não tem jeito. Depois que eu já ouvi do bastidor, nós vamos ouvir aqui pessoalmente. Os dois já ensaiaram aqui, do ladinho aqui. Qual é a música? Ou as músicas? Ou o artista? A gente vai dar uma palhinha de White Christmas, Jingle Bells e um trechinho só de Hallelujah. Não tem, mas a maioria das músicas de lá são clássicos do Natal, só que a gente está dando uma virada bem interessante, bem bacana. Muito jazz, muito... Não tem algumas coisinhas bonitas, assim, que vocês já escutaram, de repente, com Michael Bublé e a Laura Pausini. Bublé e a Itália. Sim. Pois é, a gente vai fazer uma brincadeira bem gostosa. Não deixem de ir. Campos, vem. Comemorar o Natal antecipado, dia 21 de dezembro. E agora, fim de semana também, com o Juan. Já começar. Já começar a preparar para o verdadeiro dia que o Natal vai ser antes. Não vai ser dia 25, não. Vai ser antes com eles dois juntinhos. Antes de voltar, né, ir para o intervalo e voltar, prometi. Eles já estão aqui ansiosos para poder cantar para vocês. E eu vou ficar aqui, ó, só de espectadora. Dá só um minutinho para a gente organizar essa bagunça aqui e eu já volto. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas cards I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white And may all your Christmases be white Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun is it to ride in a water hopeless sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun is it to ride in a water hopeless sleigh Aleluia, aleluia, aleluia 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 Legenda por Sônia Ruberti